Este programa é livre para todos os públicos. O programa Preservação Ambiental vive esta realidade. A natureza do nosso Brasil não tem fronteiras. E é claro, nós queremos levar sempre até você o melhor, aquilo que traduz de forma mais original este meio ambiente do nosso Brasil. Ultrapassamos as divisas entre o estado de Minas Gerais e São Paulo e estamos aqui agora no estado mineiro de modo mais particular, no distrito de Conceição do Ibitipoca, um dos povoados mais antigos de Minas Gerais e que trazem, além de uma tradição importantíssima, uma riqueza natural, ambiental maravilhosa. E quem está comigo? Marcelo Godói. Pô, está barbudo, hein, cara? A viagem foi longa. Marcelão, e aí, cara? Mais um Preservação Ambiental, novamente nesse estado que nos acolhe tão bem, que é Minas Gerais e que tem aí mostrado através das lentes do programa Preservação Ambiental uma natureza fantástica. E agora, de modo mais particular, aqui no distrito de Conceição do Ibitipoca. Ibitipoca. Estamos nós aqui para registrar mais esse parque, né, Marcelo? Mais um parque, esse estadual. Mas é para mostrar as diferenças do Brasil, como nós temos áreas preservadas, áreas que merecem toda a conservação, justamente para a gente apreciar, né? Acho que é um presente de Deus isso daí. Então, preservação aqui novamente no estado de Minas Gerais, esse estado aqui para a gente é fantástico, né, Marcelo? Ela oferece belezas naturais aí, muitas e muitas mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar a Ibitipoca pela frente aí. Localizada na zona da Mata Mineira, Conceição do Ibitipoca é uma das mais antigas vilas de Minas Gerais e possui cerca de 900 habitantes, sendo classificado como distrito do município de Lima do Ártico. O distrito de Ibitipoca torna o município de Lima do Ártico com muita visibilidade no cenário estadual e nacional, porque Ibitipoca é uma das vilas mais antigas do nosso estado, tem um parque estadual que hoje é um dos mais visitados do nosso estado, que tem inúmeras belezas, né, que eu acho que vale a pena que as pessoas venham nos visitar para conhecer o nosso parque estadual de Ibitipoca. A comunidade está distante 325 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte e acabou sendo contemplada por uma natureza excepcional à sua volta. É muito importante, pois o parque estadual, ele, principalmente no distrito de Ibitipoca, ele traz aquele caráter de preservação em que o mundo está vivendo hoje, né, que todo mundo querendo trabalhar pelo meio ambiente. Em Lima do Ártico, nesse sentido, a gente já tem uma, leva uma vantagem muito grande, porque o parque, tanto no parque como em torno, está sendo muito trabalhada essa parte de preservação. Conceição do Ibitipoca primeiro viveu do ouro, depois da agricultura, agora chegou a vez do turismo. Com pouco mais de 100 construções, o distrito vai ganhando novos contornos, buscando ao mesmo tempo a preservação do rico acervo cultural e natural da região. Várias pousadas também se destacam no quesito ambiental e apresentam ao visitante um contato com a natureza local. E uma dessas pousadas que tem no entorno aqui de Conceição do Ibitipoca é a Serra do Ibitipoca Hotel de Lazer, que é a pousada, o hotel que está dando aí um apoio para o programa de preservação ambiental durante os dias de gravação. Está sendo uma parceira nossa aqui. Marcelo, como é importante visualizar em pousadas como esta, ela está inserida em meio a essa vegetação em torno do parque, mas acima de tudo quer levar para os hóspedes até mesmo o caráter de educação ambiental, vamos dizer assim. É bacana você vir para o local, presenciar uma estrutura, ter uma estrutura bacana, uma estrutura muito bem confortável para receber os turistas em meio a essa natureza. É uma forma sustentável, né Marcelo? De aproveitar a área, de cuidar dos recursos naturais que existem e de oferecer uma hospedagem de qualidade, um conforto. E como nós estávamos vendo lá, Saguá passando, os macacos, o Araçari, um tipo de tucano, né? Então isso daí é muito legal. Eu acho que a criançada gosta, os adultos gostam, né? E o conforto aqui é muito gostoso, vale a pena visitar. A Serra do Ibutipoca, que é o hotel de lazer, traz também um diferencial que é o quê? O hóspede muitas vezes acaba conhecendo as dependências do parque, mas fora dela também, a própria Serra do Ibutipoca, o hotel de lazer, já proporciona esse contato com essa natureza no entorno, que também é muito rica. Além de ser próximo, né Marcelo? Próximo do parque, você tem aí a possibilidade de visitar o parque e de aproveitar aqui as várias opções que a Serra do Ibutipoca oferece, né? Já que eu, nesse momento, o Programa Preservação Ambiental já agradece aí ao Serra do Ibutipoca Hotel de lazer, que está sendo um parceiro conosco mediante esses dias de gravações aqui em Conceição do Ibutipoca e também nas dependências do Parque Estadual do Ibutipoca. Venha conhecer que realmente vale a pena. Ibutipoca também reserva espaço para os artistas. O artesão Sr. Antônio é um exemplo disso. A madeira em suas mãos toma forma de espécies da fauna e flora da região. O barro aqui parece ganhar vida. Aqui no Distrito de Conceição do Ibutipoca, o Programa Preservação Ambiental está tendo a oportunidade de filmar uma parte muito bonita aqui desse distrito, que é o artesanato. E ao meu lado está o Sr. Antônio. Hoje, o senhor já está com quantos anos, Sr. Antônio? Vai fazer 60 anos. E há 40 ele trabalha com artesanato. Sr. Antônio, de onde surgiu essa inspiração de trabalhar com artesanato, tudo isso talhado em madeira? A inspiração saiu assim, porque eu trabalhava muito nos matos, via os animais e eu tinha vontade de fazer. E aí o senhor começou a fazer e deu certo? E aí eu comecei a fazer e deu certo, porque fazia o que eu fiz, vendeu e fui continuando. E por que trabalhar propriamente com esses animais da natureza, Sr. Antônio? O senhor traz alguma admiração pela natureza? Claro que sim, né? Eu gosto muito dos animais, então por isso mesmo que eu trabalho com alguns animais, fazendo as peças. O que o senhor acha, Sr. Antônio, da importância de preservar a natureza e de preservar o meio ambiente? Claro que tem que preservar muito a natureza. Eu aproveito muito a árvore que cai, que é caída, né? Já está morta. Isso aí já é uma coisa que o senhor traz no coração como educação ambiental. Nada de derrubar a árvore para fazer o artesanato. É tudo madeira que já caiu. Aproveito as árvores que estão caídas. Sr. Antônio, buscando um pouco daquilo que é essa experiência do senhor já de vida aí de quase 60 anos, o que o senhor deixa para quem tem casa? O que o senhor fala para quem tem casa e quanto é a importância de preservar o meio ambiente? A gente fala muito, porque isso aí tem que ser preservado, né? Porque senão, onde vai parar, né? Então, sempre a gente fala. Pode fazer as coisas, mas tem que olhar também a outra parte. Preservar para as presentes e também para as futuras gerações. Isso, claramente, para as futuras gerações. Está aqui o Sr. Antônio, um exemplo belíssimo aqui no Distrito de Conceição do Ibite Poca, que realiza essa artesanato e, é claro, o Programa de Preservação Ambiental não poderia deixar de registrar e levar isso até você. No centro de Ibite Poca está a Igreja Matriz, uma sólida construção de 1768, onde anteriormente havia uma simples ermida. Ela é circundada por um muro baixo de pedra seca e guarda na sua fachada a singileza do estilo colonial. O telhado apresenta eiras e beiras encimadas por uma cruz de pedra. A sua torre possui dois sinos. O que causa curiosidade é o fato de ser a construção separada do corpo principal da igreja, o que não é muito comum nas antigas igrejas mineiras. O Programa de Preservação Ambiental, além de levar até você tudo aquilo que são as nossas riquezas ecológicas, ambientais, traz também um contexto importante e algo que está sendo visualizado pelas pessoas que nos mandam e-mails e também através da nossa página no Facebook, no facebook.com.br preservação ambiental. As pessoas têm agradecido que nós levamos até elas informações sobre o meio ambiente, mas é claro também todo um contexto cultural. E aqui em Ibite Poca, Marcelo, não é diferente, né? Eu acho que no local onde nós estamos, na região onde nós estamos, trazendo a riqueza ambiental, é, acima de tudo, significativo contar também da história do local, daquilo que dita, vamos dizer assim, um distrito como esse. É importante levar isso tudo em conjunto com o meio ambiente? Com certeza, eu acho que é um complemento, né, Marcelo? Tudo isso que a gente traz, leva aí para as câmaras, é justamente levar toda essa riqueza que o Brasil tem, a área de preservação, as unidades de conservação, as belezas naturais. E é lógico, é impossível a gente não vir, por exemplo, num local como Ibite Poca e não mostrar toda essa cultura, essa coisa tão antiga, né, tão bela também, que é parte da história e também é parte da conservação, né? Então, tudo, eu acho, tem um porquê, né, da gente estar num local como esse daqui. Se hoje ele é desenvolvido ou se ele tem alguma atração turística, a gente tem que buscar a história também, né? O porquê disso daí. Então, acho que a preservação nós tentamos, né, levar o pessoal de casa e isso daí. É como chegar, por onde vai, o que encontrar no município, né, o que tem de estrutura. E também, lógico, o principal é as belezas naturais, né, que não tem como deixar de mostrar. É importante acima de tudo, porque se hoje nós estamos descobrindo junto com o telespectador as riquezas ambientais de Ibite Poca, alguém aqui chegou primeiro, aqui estabeleceu moradia e ao redor conheceu esse meio ambiente preservado. Então, é mais do que nunca justo levar para quem tem casa. E para nós também, todo esse conhecimento acima de tudo cultural e histórico do meio ambiente altamente preservado. Lógico, é isso, eu acho que é uma parte do que a gente pode levar, né, a nível de informação, de educação. Além da educação ambiental, a educação cultural, a educação histórica, né. Então, isso daí é preservação ambiental. A preservação ambiental, acima de tudo, para você que curte com a gente essa natureza maravilhosa do nosso Brasil, mas é claro, curtindo também a história de cada local, de cada município, de cada distrito que a preservação ambiental visita junto com você. No distrito existe também a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída no início do século XIX pelos escravos que eram impedidos de assistir a cerimônias religiosas na Igreja Matriz. Mesmo passando por uma reforma, foi conservado suas características originais. Olá, a flora brasileira é riquíssima e impressiona qualquer um. E algumas espécies nós encontramos em todo o território brasileiro. Algumas, é lógico, endêmicas. Só encontramos em algumas regiões, como as bromélias. As bromélias são plantas pertencentes à família das bromeliáceas, conhecidas também como gravatás ou ananás, dependendo da planta ou do fruto. Existem em torno de 4 mil espécies. Cerca de 1.250 ocorrem no Brasil e podem viver no chão, na rocha ou nas árvores. São espécies xerófitas, ou seja, adaptadas para a vida em condições de seca, suportando também temperaturas extremas, tendo para isso cutículas ou ceras que revecem suas folhas que diminuem a perda de líquido para o meio. Além desse recurso, muitas delas também armazenam água das chuvas em suas folhas. É grande a variedade de plantas que servem de criadouro para pequenos animais, mas poucos conseguem hospedar uma fauna tão abundante e diversificada como as bromélias. São poucos os litros de água que uma planta dessas pode reter. Mas, a exemplo da espécie, Vriesia gigantea, é um verdadeiro bebedouro para a fauna da floresta, podendo conter até 4 litros de água na roseta foliar. Na Mata Atlântica, em apenas uma árvore, é possível encontrar até 500 bromélias, cada qual com enorme quantidade de seres abrigados entre as folhas. As bromélias são verdadeiras guardiãs da biodiversidade. A conservação da fauna e da flora depende de todos nós, e qualquer espécie deve ser preservada para as futuras gerações. Entre em contato com a gente, preservação.org.br. Espero você no próximo programa. Até lá! Alguns estudiosos da língua tupi descrevem a tradução do nome Ibitipoca como casa de pedra, pela existência de muitas cavernas que serviam de moradia aos índios. Outros estudos indicam a versão como Serra da Ventania, referência aos trovões que aqui são comuns. O programa Preservação Ambiental aqui em Conceição do Ibitipoca, nesse distrito lá da cidade de Lima Duarte, está vivendo aí uma alegria, vamos dizer, em dobro. Ao meu lado está o Bruno Veríssimo, ele que é biólogo, é natural do Rio de Janeiro, mora em Rio de Fora desde pequeno e agora precisou o concurso, passou e está dando aula de biologia aqui no distrito, é isso, Bruno? Isso, dou aula aqui em Ibitipoca já tem 5 meses e está sendo muito bom, cara. O que você tem a passar para o Preservação Ambiental que está iniciando aí a sua jornada de gravações? O que a gente vai encontrar de belo aqui na região? De belo aqui tem lobo-guará, tem macaco-tucano, tem muitos tucanos por aqui na região. No parque vocês vão ver muita coisa maneira. Vai compensar com certeza, sai lá de São Paulo para chegar até aqui? Vai compensar, vai compensar com certeza. E sabe por que eu... A vista maravilhosa que tem lá, quando chega lá em cima, é muito bom, vocês vão adorar. Então, vale percorrer todos aqueles KMs dentro do parque, né? Vale percorrer todos os KMs. É porque tem gente da equipe também preocupada, sabe? Vale percorrer, pode ir que vale a pena. Gente, esse momento de descontração aqui com o Bruno é um fato muito importante também, por quê? Porque o Bruno, além de ser biólogo, ele também, vamos dizer assim, é um telespectador do Programa de Preservação Ambiental. Nós gravando aqui no centro do distrito, o Bruno encontrou com a gente, falou, olha, eu sou telespectador, eu assisto o Programa de Preservação Ambiental, que legal, que maneiro vocês aqui, por quê, Bruno, que você assiste, que você curte o Programa de Preservação Ambiental? Na verdade, eu assisto, primeiro que eu gosto, e não tem muito na televisão programa voltado para essa área de conservação ambiental. Eu acho maneiro assistir os lugares que eu tenho vontade de conhecer e só vejo através da televisão mesmo do programa. É o Preservação Ambiental encurtando essa distância. É, isso aí. E o que ele ajuda para você também nesse seu ramo de como biólogo, o que o Programa de Preservação Ambiental te favorece nesse sentido? Olha, me favorece mostrando lugares, tipo, serra que eu tenho vontade de ver, só em livro mesmo, que me dificulta pra caramba. É, biomas diferentes. Espécies também de animais, um monte de coisa. É com muito carinho que a gente recebe aqui o Bruno, levando até você todo esse carinho que o Programa de Preservação Ambiental tem também para com aqueles que vivem conosco essa missão. Dia a dia, Marcelo, você também tem algo importante também para realizar aqui com o Bruno, né? Fala você. Pois é, é gratificante, né? A gente estar num local tão distante, né? E encontrar com um colega, né? Biólogo, professor. E a gente sempre anda com o nosso livro, né? Que nós lançamos do IEPA, que é justamente para o professor. Então, com o maior carinho, aqui a equipe do Preservação, Bruno, entrega pra você. Eu acho que vai ser muito bem-vindo pra você, na sala de aula, que aí fala as espécies, né? Do Vale do Paraíba, mas também que são espécies da Mata Atlântica, que com certeza existem aqui, né? Então, é muito legal. Parabéns, que Deus abençoe o seu trabalho. Eu acho que a missão do biólogo é isso daí, é tentar levar, ensinar, né? Levar as pessoas, a biologia, toda a beleza do nosso país maravilhoso, que tem muito, né? E agora, na terra do Bruno aqui, a gente vai... Vamos aprender mais um pouco, né? Vamos aprender mais um pouco e que você que está em casa possa aprender com a gente também. Bruno, então, vale a pena essa Preservação Ambiental? Vale a pena assistir. Vocês vão adorar conhecer o Parque de Conceição de Ibitipoca. A gente vai adorar e com certeza você que está em casa também. Valeu! Um lugar em especial merece destaque dentro deste mosaico. Seu nome? Parque Estadual do Ibitipoca, um verdadeiro paraíso ecológico criado em 1973, situado em um dos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira. O Programa de Preservação Ambiental chega até mais um dos belos parques que o Estado de Minas Gerais proporciona para os seus moradores e também para os seus visitantes, que é considerado um paraíso ecológico para muitos, onde as formações de quartzo conjugadas com os campos de altitude apresentam aí um ecossistema praticamente especial. Seja bem-vindo, junto com a Preservação Ambiental, ao Parque Estadual do Ibitipoca. E aí, Marcelo? Preservação Ambiental, visitando mais um local onde a natureza proporciona aí as suas belezas naturais para quem quiser vir e se admirar com tudo isso. É mais um parque nacional, mais estadual esse, porém, mais um parque de Mata Atlântica, né, Marcelo? Então, eu acho que é uma região, é uma área que a gente sente em casa, né? Saber que é Mata Atlântica, saber que faz parte da Serra da Mantiqueira, né? Então, é muito legal. Eu acho que tem muita coisa, gente. Com certeza, nós vamos encontrar aí muita coisa legal para mostrar. Isso é só o cartão de entrada. Daqui agora tem mais aproximadamente um quilômetro até o estacionamento, até a sede do parque. E ali vamos estar já desenvolvendo, junto com você que está em casa, um pouquinho de todo esse trabalho de gravação do Programa Preservação Ambiental aqui, nesse que é o local marco das nossas gravações, mediante o Distrito de Conceição do Ibitipoca, o Parque Estadual do Ibitipoca. Vem com a gente. Vamos só começar. As formações em quartzo conjugadas com os campos de altitude formam um ecossistema especial. A flora é uma atrativa à parte. Uma espécie de líquim verde, conhecido como as barbas de velho, que cai dos galhos das árvores, proporciona uma paisagem em comum. Como porta de entrada, o centro de visitantes recebe a todos e apresenta informações importantes que traduzem toda a riqueza ambiental do parque. Painéis e fotos ilustram bem a beleza do lugar. Aqui o visitante se sente motivado a conhecer toda esta exuberância mineira. Durante nossas gravações, a Polícia Militar de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais gentilmente atendeu nosso pedido e nos encontrou nas dependências do Parque do Ibitipoca. O programa Preservação Ambiental, estando aqui dentro do Parque Estadual do Ibitipoca, recebe uma presença importante, uma visita importante, que é o Sargento Hamilton, que é comandante do grupamento de Polícia de Meio Ambiente, sediado lá na cidade de Lima Duarte, ao qual pertence aqui o distrito de Conceição do Ibitipoca. Sargento Hamilton, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite aqui do Preservação Ambiental da TV Canção Nova e participar conosco nesta gravação. Mas, traz um pouquinho pra gente, lá em Lima Duarte, esse grupamento de vocês, qual que é a área de abrangência, quantas cidades pertencem a esse grupamento? Nós temos hoje seis municípios, questão de seis municípios que a gente faz patrulhamento. Esses seis municípios são Lima Duarte, Santa Rita, Rio Preto, Santa Barba Monte Verde, Petecheira e Olaria. É uma área de seis mil e quinhentos quilômetros quadrados, mil e quinhentos quilômetros quadrados de policiamento. Então, o que a gente tem muito hoje, combate muito hoje é a questão do desmate e caça. E também um pouco de tráfico de animais. Porque, por ser mata atrântica, 100% de mata atrântica, então o pessoal vem muito capturar a espécie nativa nossa aqui, principalmente pássaros. Entendeu? E caça seria aí, caça de animais silvestres, como capivara, paca. E aqui no entorno do parque, se a gente, que é onde acaba acontecendo, sendo realizada a fiscalização de vocês, a gente percebe também que é uma área de preservação ambiental muito grande, muito intensa. Não só nas dependências, mas do lado de fora do parque também. Como vocês veem essa importância de levar para as pessoas esse caráter de educação ambiental, de preservação, de toda essa fauna e flora existente nessa região? Essa questão de questão ambiental, a gente tem feito visitas às escolas, a gente faz visitas às escolas, faz palestras, para tentar educar e controlar um pouco mais essa questão de depredação que está tendo na natureza. e isso daí tem trazido desde 98, é, 98, quando surgiu a lei ambiental, isso tem trazido bastante, tem sido bastante proveitoso para nós aqui, porque o pessoal tem se conscientizado mais. O difícil nosso aqui é conscientizar o adulto, conscientizar o adulto, porque o adulto já traz uma carga de conhecimento, de questão de cultura deles antiga, então você tirar isso do adulto é muito difícil. O Preservação Ambiental sempre busca valorizar o trabalho daqueles que doam suas vidas para levar a fiscalização e o respeito ao meio ambiente, um momento oportuno de somar esforços em prol da natureza. O Parque Estadual do Ibitipoca conta com uma infraestrutura bem planejada para receber seus visitantes, com áreas de camping bem distribuídas e restaurante. Além de várias trilhas que cortam suas dependências e levam o turista a um encontro com uma das mais espetaculares áreas para a conservação da flora e fauna com inúmeras cachoeiras e belas grutas de todos os tipos e tamanhos. Confira agora algumas fotos deste programa Preservação Ambiental. O programa Preservação Ambiental fica por aqui. No próximo domingo você começará a conhecer conosco o interior do Parque Estadual do Ibitipoca e se surpreenderá com as maravilhas deste patrimônio natural. Até lá! Onde você já viu nesta cena? e se é uma todos este território do Ibitipoca e se é uma todos este território e se é uma todos este território Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri